Tentarão os teus planos frustrarem Da tua história duvidarão E o que te restou foram porquês Deixarão você no caminho Deixarão e suas forças se acabarão Não consegue mais se reerguer Mas sou teu Deus Eu não vou te deixar sozinho assim Cada palavra que eu disse eu vou cumprir Se todos te abandonarem, filho, eu estou aqui Olhe pra mim Hoje eu te levanto desse chão Derramo sobre este vão a nova unção Confia em mim e entregue tudo em minhas mãos Então deixa do meu jeito resolver Eu te conheço bem melhor do que você E sei exatamente o que você precisa, filho Então espera o cumprimento da promessa Já liberei uma palavra a teu respeito E o que eu preparei pra ti Meu filho é tão perfeito Sou teu Deus Sou teu Deus Eu não vou te deixar sozinho assim Cada palavra que eu disse eu vou cumprir Se todos te abandonarem, filho, eu estou aqui Olhe pra mim Hoje eu te levanto desse chão Derramo sobre ti Uma nova unção Confia em mim e entregue tudo em minhas mãos Então deixa do meu jeito resolver Eu te conheço bem melhor do que você E sei exatamente o que você precisa, filho Então espera o cumprimento da promessa Já liberei uma palavra a teu respeito E o que eu preparei pra ti, meu filho É tão perfeito Então entrega tudo, filho Então entrega tudo, filho Pois de você eu cuido, filho Cuido da tua casa E a tua história Deixa eu escrever Seus sonhos fui eu quem veio Os seus planos fui eu quem coloquei E em seu coração E em seu coração E em seu coração Não se frustrarão Pois eu estou contigo, filho Então entrega tudo, filho Pois de você eu cuido, filho Cuido da tua casa Cuido da tua história Deixa eu escrever Os seus sonhos fui eu quem veio Os seus planos fui eu quem coloquei E em seu coração Não se frustrarão Então deixa o Senhor cuidar de tudo pra você Deixa Ele resolver de uma forma que você não consegue Porque Ele te conhece Ele te sonda de um jeito E sabe exatamente o que você precisa, filho Então espera O cumprimento da promessa Já liberei uma palavra A teu respeito E o que eu preparei pra ti, meu filho Então deixa Deixa O meu jeito resolver Eu te conheço bem melhor Do que você E sei exatamente O que você precisa, filho Então espera O cumprimento da promessa Já liberei uma palavra A teu respeito E o que eu preparei pra ti, meu filho É tão perfeito Você acredita nisso? Oh, glória Deixa Do meu jeito Eu vou fazer perfeito Oh, filho Então espera O cumprimento da promessa Já liberei uma palavra A teu respeito E o que eu preparei pra ti, meu filho